Eu guardei tudo aqui dentro por muito tempo, mas Quanto mais eu escondia em mim doía mais Travando a guerra interna, perdendo minha paz Fingindo ser forte pro mundo, mas sozinho cry Fondo embora não disseram bye Teram as coisas sem olhar pra trás Aprende que ser humano trai Hoje confia jamais Só confio no pai Que tá em cima e ver tudo Sabe das pancadas todas que me bateu esse mundo Tumulto na minha mente, eu sou um sobrevivente Que não cortou os pulsos, mas cortou relações Com quem disse ser irmão, mas não esteve presente Em vez de um ombro, o amigo recebe decepções Hoje percebo que difícil não é ser solitário O imenso é ter alguém perto e não poder contar Muitas vezes sozinho que tô bem acompanhado Dá licença, deixa meu fardo eu carregar Foi uma pessoa boa pra quem nunca passou de juros Desfruta da minha vitória quem teve do lado na luta Com coração vazio, mas a mente preenchida Foco em vencer cada guerra, não mais pensamento suicida